Em caso de segunda anupsis, como fica? Se não havia programação de separação, também não havia de outro casamento. Qual a responsabilidade? É a história do GPS que a gente perdeu a rota. A pessoa veio programada para casar com um. Verdade, mas ela separou. E ele vai fazer o quê? Ela vai casar de novo. Com quem ela vai casar? De repente, ela casa com alguém que nem estava no cenário da vida dela de outras existências. Pode ser um casamento de alguém que ela conheceu nesse momento, mas que preenche muito as expectativas dela. Pode ser, numa segunda hipótese, que seja alguém do passado. Ela estava prevista para casar com fulaninho A, o casamento não deu certo e ela fica só. E aí fulaninho B, que já era um espírito conhecido do ontem, reencontra com ela e os espíritos dizem, vamos reatar essa relação, que ela vai resolver alguns problemas que ela tem com essa pessoa. E a terceira opção, que eu não quero que ninguém fique de cabelo em pé por ela, mas, de repente, o primeiro casamento é que era o errado. Você se precipitou, engravidou alguém, casou, o casamento errado você separa, quando casa a segunda vez é que você casa com quem estava programado. Então, nada garante que o casamento primeiro é o correto, às vezes é o segundo que era o previsto. E antes que alguém pergunte, deixa eu logo dizer, e os filhos como ficam? Eles seguem o cônjuge que tem mais vínculo. Eu ia ter três filhos, tive dois e me separei, o terceiro não nasceu. E agora? Aí ele não nasce, porque ele fica procurando e a gente separou. Se esse espírito é mais vinculado a mim do que a mãe, no meu próximo relacionamento, a tendência é ele vir pelo outro casamento que eu estou tendo. Mas se essa entidade era mais ligada à mãe do que a mim, ele vai renascer através da mãe no outro casamento que ela vai ter lá e não vai ter o vínculo comigo, porque a separação se desfez. Tá, e se eu decidir não casar mais? Pronto. Eu ia ter três, eu ia ter três, só tive dois e me separei. E o terceiro, como é que vem? Se você não casou, se você não teve ninguém, aí, de repente, essa entidade que quer reencarnar, não encontra a porta, ele vem pela filha adolescente, que engravida antes da hora, e você cria o neto como filho. E ele passa a ser integrante da família, e aproveitando as circunstâncias da lei de causa e efeito, e aí, essa criança, esse adolescente, não estava previsto ter essa criança agora. Mas, em função do emaranhado da lei que seus pais fizeram, a menina engravida, a mãe cria, e ele fica dentro de casa, numa condição de meio filho, meio neto, e fica no meio do grupo familiar. Mas ela tem dois filhos, não tem nenhum filho a mulher para nascer. Não tem. Ou ainda, a filha adolescente não engravida. E aí, como é que fica? Ah, existem várias. Tem a adoção, existe a possibilidade da empregada engravidar, e você acaba padrinhando a criança, depois a empregada vai embora, e a criança fica com você. que existe inúmeras formas que a lei de causa e efeito possui para trazer o companheiro que deveria ter vindo e que não veio para dentro do nosso lar.